O jovem patobranquense Ivair Kaifer, de 39 anos de idade, morreu no Hospital Regional de Francisco Beltrão. Ivair era passageiro do veículo Fiat Strada, que bateu em uma Hilux na PR-280, próximo à Renascença, no início da noite de sábado. Ele chegou a ser socorrido e conduzido ao Hospital Regional de Francisco Beltrão, mas não resistiu. O carro bateu forte na caminhonete Hilux, que, segundo informações, seguia à frente do veículo Strada. Ivair era uma pessoa muito estimada em Pato Branco, com atuação no esporte e atividades comunitárias. Deixou esposa e filhos. Ele estava de carona com um amigo que dirigia o veículo e teriam ido a Francisco Beltrão assistir o jogo do Palmeiras na tarde de sábado. Deixou esposa e filhos. Deixou esposa e filhos.